Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 31, segunda-feira, 17 de dezembro. Luz enfrenta Valentina. Laura questiona Valentina sobre seu apoio ao casamento de Luz e Gabriel. Eurico decide nomear Júnior como secretário de Educação e Cultura de Serro Azul. Stefani afirma a Ondina que viverá com João Inácio. Luiz Maria promete ajudar Laura a afastar Luz de Gabriel. Nicolau agride a tala e Afrodite repreende o marido. Nicolau vai ao cabaré de Ondina. Valentina ordena que Sampaio elimine Leão. Gabriel procura Milu. O Sétimo Guardião, capítulo 32, terça-feira, 18 de dezembro. Milu aconselha Gabriel a esperar os resultados do exame de DNA para voltar ao casarão de Egídio. Judite investiga o túnel secreto no casarão. Marilda imagina Fabinha ao olhar para Eurico. Luz Maria revela a Raimunda que está se relacionando com Olavo. Milu comenta com Feliciano que Valentina sabe sobre o segredo do casarão. Afrodite afirma a Diana que ela voltará para o Karatê. Firmina questiona Neide sobre o homem misterioso que a engravidou. Leão ataca Sampaio. O Sétimo Guardião, capítulo 33, quarta-feira, 19 de dezembro. O homem encapuzado agride Sampaio e Geandro vê. Leão se aninha aos pés de Luz e Gabriel. Geandro revela a Júnior que viu o rosto do homem encapuzado. Sampaio afirma a Valentina que Leão o atraiu para uma armadilha. Marilda explica a Valentina seu plano para explorar a fonte. Afrodite exige satisfações de Nicolau sobre sua noite fora de casa. Laura investiga a origem de Luz. Guilherme não aceita a união de João Inácio e Estefânia que deixa o cabaré. O Sétimo Guardião, capítulo 34, quinta-feira, 20 de dezembro. Gabriel se emociona ao confirmar que é filho de Egídio. Milu, Ondine e Feliciano pressionam a aranha para contar a Gabriel sobre os guardiães. Mas o médico insiste em falar com Machado. Afrodite acerta com a tala o retorno de Diana para a equipe de Karatê. Rita de Cássia descobre que Machado ameaçou Leonardo. Laura revela suas descobertas sobre Luz para Lourdes Maria. Sampaio percebe que perdeu sua arma ao lutar com o homem encapuzado. Machado diz a Eurico que os guardiães estão desconfiando de sua lealdade. O Sétimo Guardião, capítulo 35, sexta-feira, 21 de dezembro. Estefânia se muda para a casa de João Inácio. Gabriel comprova a Judite que é filho de Egídio e pede para ver o interior do casarão. Peçanha apreende Sampaio e Machado alerta Valentina. Mirtes enfrenta o médico e decide deixar o hospital. Eurico e Marilda garantem a Valentina que Gabriel não se apossará do casarão de Egídio. Valentina se surpreende com o novo visual de Marcos Paulo. O Sétimo Guardião, capítulo 36, sábado, 22 de dezembro. Eurico desconfia do interesse de Fabinho por Marilda. Mirtes decide subir ao palanque de Júnior. Afrodite exige que Nicolau assine o contrato de karatê de Diana. Ondina se revolta contra Mirtes e Milu e Feliciano a contém. Mirtes passa mal e Aranha decide levar a mãe de volta ao hospital. Júnior anuncia a desapropriação do casarão de Egídio. Júnior ameaça Luz e Gabriel. Eurico anuncia a chegada da telefonia celular a Serro Azul. Feliciano conta a Milu e a Ondina o motivo de Eurico estar ao lado de Valentina. Patrícia se oferece para ser o advogado de Gabriel. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!